O Centro Multimeios de Espinho recebeu, no passado dia 27 de janeiro, a 11ª edição do Festival de Danças Sem Fronteiras, com um espetáculo de dança de grande diversidade, proporcionado por 8 escolas de diversos pontos do país. Foram quase 100 participantes de diferentes idades, onde não faltaram as escolas de dança de Espinho, a Giselle, Academia de Dança, MTV Dance Academy e a Escola de Balé Isabel Lourenço. Não faltaram momentos para todos os gostos, com coreografias inspiradas em diversos tipos de dança, como dança contemporânea, jaze, danças tradicionais, entre outras, que proporcionaram ao público presente um excelente espetáculo. Esta foi mais uma iniciativa organizada por Alexander Vorontsov e Helena Vorontsova, com o apoio da Câmara Municipal de Espinho. A Câmara Municipal de Espinho A Câmara Municipal de Espinho Obrigado.